O workshop que foi realizado, ele faz parte de um projeto chamado Planifica SUS. Esse projeto, ele está acontecendo em todo o Brasil, em 19 estados. São mais de 1.400 unidades envolvidas, mais de 2.000 profissionais. E Alto Garças participa, né, como é um laboratório desse programa no estado de Mato Grosso. A região sul, né, com seus 19 municípios, são o laboratório dentro do estado de Mato Grosso. Porque o objetivo é que, concluindo as etapas do programa aqui na regional sul, ela seja expandida para os demais regionais do nosso estado. O principal objetivo do programa é conseguir integrar os serviços de atenção primária com os serviços da atenção especializada. Que é uma dificuldade que nós temos, né, a fragmentação do sistema. Às vezes o usuário, ele está andando por aí e a gente não tem conhecimento, né, de como ele está, se ele está de fato bem acompanhado. Então, com esse projeto, a gente vem revisando alguns processos de trabalho das equipes de saúde da família e tentando identificar problemas, gargalos e implantar possíveis melhorias à medida que o projeto vai sendo desenvolvido. O projeto, ele tem 10 etapas. Aqui na unidade 1, nós estamos um pouco mais avançados, porque foi a primeira unidade a iniciar o projeto aqui no município. E nas outras unidades, nós estamos executando a etapa 3 nesse momento. Então, a gente revisa tudo, desde territórios, micro-áreas, de cada ACS, a estratificação de risco familiar para a gente poder identificar as famílias que estão em maior vulnerabilidade. Depois, os hipertensos, os diabéticos, gestantes também, que apresentam maior risco de desenvolver complicações de saúde. Então, a gente vai avaliando, tentando identificar as prioridades e acompanhar o usuário dentro do sistema de saúde. A gente pôde perceber ali, que acompanhou um pouco, pelo menos, desse workshop, que foi dito a situação de receitas. Aquelas pessoas que vão nas unidades de saúde buscar a sua receita, apenas para refazer a receita. É sempre importante a gente lembrar a população que é sempre bom ter esse acompanhamento médico, não apenas chegar na unidade e solicitar uma receita. Isso. A recomendação atual é que tanto os hipertensos quanto os diabéticos passem, no mínimo, por duas consultas no ano. Porque o que acontece, algumas vezes, é que o usuário vai renovando a sua receita, às vezes por um ano, dois anos, quando, na verdade, aquele medicamento já não está mais adequado para o caso dele. Ele pode estar descompensado com a pressão muito alta ou com a diabetes elevada. E, com isso, a gente não está realizando o acompanhamento adequado desse paciente. Então, por isso que a gente precisa também da colaboração das pessoas. São processos de trabalho que estão mudando, aos poucos, dentro das unidades de saúde. E isso vai chegar até os nossos usuários, até os nossos pacientes. Eles vão observar que, aos poucos, vão sendo implementadas mudanças, visando que seja realizado um acompanhamento mais adequado. Não é porque ele só está vindo dentro da unidade renovando a receita que ele está sendo bem assistido. Às vezes, ele está até satisfeito. Mas a gente precisa questionar se ele realmente está sendo assistido em todas as suas necessidades. Então, haverá mais etapas desse workshop aqui no município de Alto Graças, tudo com o intuito de melhorar a saúde aqui no nosso município. Sim. Cada etapa do PlanificaSus é composta por um triênio. Então, ele foi iniciado no ano passado. Ele está previsto para terminar a etapa 10 em 2023. Nós estamos aproveitando para revisar todas as etapas aqui no PSF1 também, que, como eu disse, foi a primeira unidade a iniciar o projeto, para ver se a gente consegue implementar as mudanças em todo o município. A gente sabe que é difícil, é gradual. Às vezes, a gente encontra resistências também. Até os próprios pacientes, às vezes, ficam um pouco resistentes, porque não entendem as mudanças. Mas é importante que a gente esteja informando, até para eles entenderem por que, às vezes, a unidade fica fechada. No workshop que nós realizamos na última sexta, o nosso objetivo era um alinhamento teórico. Então, a gente está trabalhando desse jeito, a gente precisa entender por que é importante, até para a gente aceitar melhor os processos de mudança. Então, por que é importante e onde a gente quer chegar? Então, foi isso que nós trabalhamos na sexta-feira, discutindo sobre o acesso dos usuários ao serviço de...